NERD Rabugento Bem vindos a mais um episódio do Nerd Rabugento, eu sou Rodolfo Castrezana e agora você vai assistir a este vídeo que é sobre o Mecanismo, uma nova série de ficção com teor político que estreou na Netflix, criada, produzida e dirigida por José Padilha, produtor de Narcos e Tropa de Elite. O Mecanismo é uma série original Netflix inspirada em eventos e personagens reais baseada no livro Lava Jato, o juiz Sérgio Moro e os bastidores da operação que abalou o Brasil de Vladimir Neto. O detetive Marco Rufo, depois de anos investigando o doleiro Roberto Ibrahim, consegue finalmente provas para colocar o sujeito na cadeia, mas por conta da influência Ibrahim manipula o Ministério Público e sai livre da cadeia e Rufo é exonerado da Polícia Federal. Dez anos depois, Verena, outra investigadora da Polícia Federal, descobre provas contra Ibrahim e com as informações de Rufo ela escancara um gigantesco esquema de corrupção na política brasileira. A série tem o DNA da Netflix e pode até ser comparada com o sucesso Narcos, principalmente por conta de José Padilha, que é o produtor executivo das duas séries. O mecanismo tem identidade própria, não tenta se aproveitar do sucesso de Narcos para conquistar o público de fora do país. Aliás, não parece nem um pouco preocupada com isso, pois diferente de Narcos, não colocou nem um personagem americano no enredo para fazer com que os gringos se sintam mais confortáveis ao assistir. Henrique Dias no papel do Roberto Ibrahim está sensacional. O cara rouba as cenas, entrega um vilão cínico, carismático e é de longe o personagem mais interessante entre todos. Eu assistiria a um spin-off chamado As Falcatruas de Roberto Ibrahim. Fica a dica, Netflix. A trama é interessante e tem um bom ritmo inicial. Depois do quarto episódio o ritmo meio que emperra e fica mais ou menos a mesma coisa, menos interessante. E o problema pode estar na narrativa da personagem Verena. O José Padilha gosta de usar o personagem principal para narrar a história, o estilo dele. É uma maneira para ajudar o público a entender os detalhes de uma trama mais complicada. Funcionou muito bem em Tropa de Elite, nos dois, e funcionou ainda melhor em Narcos, que precisava colocar o espectador a par dos acontecimentos históricos em torno do Pablo Escobar. Mas, em um mecanismo, a impressão que fica é que ela poderia ter sido não usada em diversos momentos. Parece que, principalmente nos momentos narrados por Verena, a série acabava fazendo spoiler dela mesma. Ah, tal personagem agora vai fazer isso. Aí o personagem fazia aquilo mesmo. E isso me deu a sensação de que boa parte do enredo parecia meio óbvio e sem emoção. Justamente quando era preciso mais emoção, já que nos últimos episódios a investigação do esquema de corrupção passa a dividir a atenção do público com os problemas pessoais e emocionais dos personagens. Vale, vale sim. O mecanismo é uma obra de ficção que dá uma idéia de como uma quadrilha formada por políticos, doleiros e lobistas enviaram bilhões de reais dos cofres públicos brasileiros, e como uma investigação da Polícia Federal atingiu os membros dessa quadrilha. E ainda como o impacto dessa descoberta mudou o cenário político brasileiro e a vida dos próprios investigadores. Os personagens de O Mecanismo são trabalhados para serem reais, sem aquele ranço de super agentes ou Sherlock Holmes das séries gringas. São brasileiros com problemas, dificuldades e guardadas as devidas proporções eu senti uma tentativa de emular as dificuldades pessoais dos personagens de The Wire, a melhor série de todos os tempos. Não me entenda mal, O Mecanismo precisa ainda comer muito feijão para chegar ao nível de The Wire, mas a tentativa foi válida. Não tem a qualidade de produção de uma House of Cards, até por conta do orçamento, mas O Mecanismo é uma boa série brasileira. Está longe de ser a melhor, que ainda é o Alto da Compadecida, e está no nível de algumas séries da Globo, mas sem o padrão Globo de Interpretação. E antes que alguém reclame que eu deixei o discurso político da série de lado, preciso dizer que tentei assistir a série como um produto cultural e de entretenimento, não como propaganda esquerdista, direitista, nem sei mais o que é o que no Brasil. Eu deveria me importar mais com a política brasileira? Deveria. Deveria. Mas eu sozinho não vou mudar o Brasil, e vocês não querem mudar o Brasil. Eu não sou hipócrita para fingir que eu defendo um lado ou outro só para ganhar visualizações. Eu quero mais é que todo mundo se exploda, ninguém paga as minhas contas. Minto! O pessoal que apoia o canal no Apoia-se e no Padrim ajuda a pagar as contas sim, e neles eu acredito. E se você gosta de como eu penso ou gosta do conteúdo do canal, seja um apoiador. A primeira temporada de O Mecanismo termina com a ficção em aberto, na espera do conteúdo que a realidade vai gerar para as próximas temporadas. Você sabia que O Mecanismo é uma obra de ficção inspirada livremente em eventos reais, com personagens, situações e outros elementos adaptados para efeito dramático? Deixe a sua resposta nos comentários e se inscreva para assistir a mais vídeos do Nerd Rabugento. Se você não concorda com o conteúdo desse vídeo, ok, você não é o meu inimigo. Você só tem uma opinião diferente, e é importante ter opinião diferente. Se você é coxinha, mortadela, se você não gosta de política, eu só peço para vocês não deixarem a discussão política ficar tóxica ou pesada demais. Realmente vale a pena brigar por causa disso? Você acha que os políticos que você defende realmente se importam com a sua opinião? Seja melhor do que isso. Você consegue.